Fala galera, boa tarde, boa tarde Rafa. E aí Davi, beleza? Tudo ótimo. Tayla, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. A nossa convidada hoje, na verdade é a convidada da Zero 13, vamos falar sobre um assunto importante. É, isso aí Davi, porque como eu já disse, a Zero 13 é bem diferente do que está no mercado, a gente não é uma loja dentro do escritório. Realmente a gente é um personal caro, a gente se preocupa com o consumidor, quer levar as melhores informações, então assim, deixar claro que a Zero 13 é bem diferente de tudo que você está vendo por aí. Verdade, gente, presta atenção nesta live de hoje, até ontem mesmo, na verdade hoje você já começou a espalhar aí. O Davi fez aquele marketzinho com bastante gente, porque assim, eu acho que é um assunto que tem bastante procura, né Davi? Falar sobre financiamento. Muita gente tem dúvida. É, e às vezes a gente vai falar aqui, o Rafael vai falar, por mais que tenha alguma bagagem de mercado, mas assim, vamos trazer uma pessoa que realmente conhece o assunto, que tem embasamento no que vai falar, então a gente toma cuidado, trouxemos a tela do Banco BV, que é um dos bancos parceiros, lógico, com as menores taxas aqui do mercado. BV fortíssimo, verdade. É, bem forte, e fora isso, né, aprovação boa, crédito fácil, mas ainda assim tem muita gente com dúvida, muita gente perguntando de bastante coisa. Verdade, você sabe que... E te mandaram, te desculpa, te mandaram as perguntas aí, né? Mandaram, inclusive, eu até sei o que o Zé falou, eu já falei isso aqui, ó. Adotei para não esquecer, mas na verdade me mandaram muitas perguntas, eu anotei umas cinco aqui, mais ou menos, porque eu achei de extrema importância, né, para perguntar, já que ela trabalha na BV, e a BV respira 24 horas aí o financiamento, enfim. E fora que ela tem bastante experiência no mercado, né, Davi? Ela já está informando que ela trabalha com banco há bastante tempo, ela vai poder falar melhor aí, se a gente não quiser. Muito mais propriedade. É, então é uma coisa que é um assunto, não é de uma pessoa que acabou de entrar no banco, de uma pessoa que não realmente é uma pessoa que tem embasamento no que vai falar. E esse pouquinho de tempo que a gente está se apresentando aí, deixe a tela, é porque o pessoal está entrando, há bastante gente entrando, mandando um ok para o Davi aí, que legal, Davi. Sabe o que eu acho bacana, assim, ó, tem muita gente que vai, que está entrando daqui, vai dar para ver, quando eu corro ele para cá, nós estamos no quadradinho, mas não está correndo aqui. Aí vai aparecendo todo mundo. Aí o que acontece é o seguinte, gente, o legal da 013, além de ele ser um pioneiro aqui na região, a respeito de uma venda inteligente, diferente de se vender carro, de negociar o seu carro, ele não está preocupado só em vender o carro para você, ele está preocupado de informar, e as dúvidas que têm surgido aqui no meio do caminho, sempre quando ele vai fazer um negócio, seja um carro à vista, financiado, não importa, marca ou modelo, muita gente tem dúvida, poxa, mas por que isso, por que aquilo? E ele achou muito importante hoje, né, levantar essa questão de falar sobre financiamento. E até eu quero perguntar para a Thalia, que é a Thalia, né? Thaila. Thaila, Thaila. A Thaila da ABV, para falar sobre o seguinte, as perguntas que o pessoal tem questionado, o primeiro, o que é score? Que na verdade muita gente já financiou carros alguns anos atrás, não existia esse negócio de score. de algum tempo para cá, não sei, de dois anos, ou sei lá, um pouco mais, o que que vem a ser do score? Para que as pessoas entendam o que que é isso. É, o score é um termômetro, né? É uma pontuação individual, que mede, né, o cliente bom pagador e o médio mal pagador. Então, peraí, então cada pessoa tem um score diferente. Isso, cada CPF, cada pessoa tem uma pontuação. Isso é medida com o seu relacionamento no mercado financeiro. Entendi. Então, aquele cara que paga um ponto em dia, de repente, vence no dia 20, ele pagou no dia 15, antecipou. Mais ainda, aí que alavanca mais ainda. E o legal é que as pessoas falam assim, ah, eu não consegui por causa daquele tal de score lá, aquele score lá. Pois é. O tal de score. Então, a gente está tentando, né, legal ouça, a pessoa entender o que que é, né? Exatamente, você entender o que que significa o score, que é importante, é isso que ela falou, inclusive, de repente você tem algum financiamento, está no seu nome aí, você antecipar a parça, não que você seja obrigado a antecipar, não por isso, mas a financeira vai entender, poxa, isso aqui é um bom pagador, ele antecipou, né? O score dela aumenta, é isso? Isso, vai aumentando aí. Hoje, o Serasa, não sei se são 10 ou 12 anos, ele pega para trás aí, além de medir isso, ele também mede dívidas baixadas, o histórico que tem de dívidas baixadas, tudo isso, né? Então, é totalmente individual. E você sabe que é importante, tem umas pessoas questionarem, inclusive, me perguntaram até em off, a respeito de todas essas dúvidas de financiar um veículo, a pessoa falou, Davi, eu já perdi a oportunidade de realizar meu sonho, eu nunca tive meu nome sujo, ele não está sujo, ele está limpo, e eu não consigo financiar. Por quê? O que acontece que ela não consegue? Mesmo com o nome limpo, ela não está conseguindo fazer um financiamento. Também tem a ver com o score, o score dela é baixo, ou de repente não encaixa dentro do orçamento que ela está procurando, o valor da parcela. É, também, também. Outra coisa também, que às vezes, ah, é, não consigo tirar, eu nunca fiz dívida, é, nunca tive nada. Também tem isso, a falta de experiência de crédito, hoje, também, é, às vezes, um impeditivo, né? É aí que faz também, é um pouco mais fácil nesse caso. Hoje, a gente pode colocar uma valista de conforto, né? Para tentar dar um pouco mais de segurança na operação, ou com o corpo um pouco mais de entrada. Olha só que bacana. Gente, olha aqui, informações preciosas, essa assessoria que literalmente estamos prestando para você, e esclarecer, é legal e importante você compartilhar esta live, porque hoje, a Zero 3 Veículos, além de ela ser muito conceituada, e ela está aqui em Santos e em São Paulo também, né? Assim, você tem carros de todas as marcas, dentro do seu orçamento, do seu perfil, mas hoje, esclarecer literalmente tudo que é a respeito de financiamento. E é legal isso, sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fica em casa, ela fala, pô, eu não vou no tal lugar lá, porque meu nome não vai aprovar, porque eu estou sabendo que eu tenho um tal de score baixo, e hoje ela está sabendo o que que está, por quê, o que que ela pode fazer para melhorar. Às vezes, pô, eu estou com o nome limpo, fui, passei um constrangimento na loja, meu nome não aprovou, e às vezes não é questão disso, você vê que tem uma série de coisas que se a gente for fazer da forma correta, com certeza ela vai conseguir fazer o financiamento. E já que você tocou no assunto, como é que faz para aumentar, melhorar o score? Tem algum segredo? Qual a dica para a pessoa dar uma melhorada no score aí, de repente, como é que ela faz para poder fazer esse financiamento, para que ela possa... Sim, sim. Olha, cartão de crédito, por exemplo, é uma das coisas simbólicas que está fácil, de repente, de você ter acesso, e é um bom medidor também, porque tudo que é crédito, e você vai pagando certinho em dia, tudo isso alavanca o seu score, aumenta o seu score. Então, começa a pagar direitinho, aqueles, ah, eu só cinco dias, só quatro, mas todo mês, todo mês... Uma dúvida que surgiu até, a pessoa precisa pagar antecipado, ou ela já pagando em dia, o score dela sobe? Tipo, não, em dia é obrigação, em dia, não precisa antecipar um mês, não tem nada disso. Isso é bem visto, mas pagando a conta em dia, já é um jeito de, o score dela aumenta. Com certeza, o problema é o atraso mesmo. O problema é o atraso. E perguntas que me fizeram, foi assim, a respeito de fazer um financiamento sem entrada. As pessoas têm dificuldade, falaram para ela, você até deu um score bom, mas financiamento sem entrada não dá. Os bancos não fazem hoje, exatamente isso, tem muita gente que fala assim, não, não trabalho hoje, mas sem entrada. Mas a 013 faz? A BB também. Vocês entenderam? É fácil, você pensa que é complicado, não é complicado, tem a 013, tem a BB... Eu vou deixar a tela responder isso, mas o que acontece? Hoje em dia, as lojas, elas se preocupam muito em olhar a forma dela, o formato que ela trabalha, é o formato, por isso que eu digo, a 013 pratica isso de uma forma diferente. Às vezes, ela não quer fazer essa entrada, porque a taxa de juros... Não, aqui não, a gente busca a menor taxa de juros para o consumidor e se ele tem, ele quer fazer, é o direito dele, por que não? Lógico que ele tem que ter um score legal, como a gente vem falando, para ele poder crescer e conseguir, não é todo mundo que consegue o financiamento sem entrada, a tela vai poder explicar melhor, mas é dessa forma que funciona, existe a possibilidade, não é, Thayla? É, hoje também, a aprovação, ela é bem individual, né, ele vai fazer a leitura ali do CPF, da proposta, vai ver o seu histórico e mediante isso libera o crédito sem entrada ou não, a gente tem a ferramenta hoje super moderna, atualizada, ali a gente vai mostrar as condições do cliente sem entrada, com X de entrada, com Y de entrada, mas o financiamento sem entrada faz sim, é que vai exigir um pouquinho mais de, de, do score, né, uma boa precificação no CPF, é verdade, você sabe uma coisa que eu achei, uma pergunta que eu achei bem curiosa e eu queria, quero que você me responda, pessoa da mesma família, ela falou, Davi, já que a gente vai falar de financiamento, eu quero entender porquê eu fui financiar um carro e apassei todos os dados, o mesmo carro, uma outra pessoa da minha família também foi fazer o financiamento, da mesma forma, só que pra mim parece que a taxa de juízo é maior do que a dela, por quê? É precificação de CPF, isso, é precificação individual de cada CPF, né, então de repente essa pessoa já tem uma experiência de crédito, tem experiência como bom pagador, o perfil dela tem que, o perfil é melhor, então o preço é melhor. É justo, né, Thalia? É justo, porque o bom pagador ele não pode pagar por uma taxa mais alta, né? Exatamente, é bem como, às vezes a gente aprova pra um cliente com uma taxa um pouquinho mais alta porque hoje tá bem competitivo mesmo, não é? A diferença é muito pouca, mas às vezes dá essa pequena diferença, mas é uma grande oportunidade pra esse cliente refazer a pontuação dele, o financiamento é ótimo pra isso, então assim, fez o financiamento, aprovou, faz o pagamento em dia certinho que você vai ter crédito aonde for, aonde você quiser, entendeu? O segredo é esse, o segredo é você andar direitinho, é tudo, é isso, é isso, falou tudo, o nome é tudo, pra quem necessita do nome pra conseguir as coisas na vida, que não são fáceis, então na hora de realizar o seu sonho, a Zé Freze vai ser muito mais fácil que você imagina, mais com forte parceria com a BV, e eles vão te ensinar o caminho das pedras, tá? Atenção, então assim, paga a sua prestação em dia, se você conseguir pagar antecipado, melhora ainda pra você, e tem até casos, acho que no caso da CDC, que tem desconto na parcela, não tem quem antecipando, né? Antecipando, de trás pra frente, o desconto é sensacional, vale muito a pena. é verdade, olha, eu conheço pessoas que foram, que foram financeiramente, foram pagar a última, quase 50%, metade da barra, isso é muito legal. nos seis primeiros meses, o desconto chega, mais ou menos aí. Você gostou da Thalia, a Thalia tá sempre aqui, com a 013, viu? não procura em outra loja não. Pode procurar ela, fala com o Rafael, com a Thalia, Thalia. Sabe o que eu ia pedir, Gabi, depois ela deixa a fala dos produtos dela, que tem bastante coisa, cara. É porque a BV é... Não, mas o BV é financeiro, né? É, tá mudando, a marca hoje já não é mais o BV é financeiro, inclusive hoje, é a data oficial do lançamento da marca, a BV. Muito legal, muito legal. Brincadeira, hein? Olha isso. E hoje a gente oferece um leque, assim, de produtos, né? Então você sai daqui com financiamento protegido, né? Você tem um seguro, no caso de você ficar desempregado, perder o emprego, o banco paga três parcelas aí do seu financiamento, que é mais ou menos o tempo que demora, de repente... Para se recolocar. Isso, para se recolocar no mercado. A gente tem uma proteção contra roubo, curto incêndio, contra terceiros, a gente tem a parcela premiada, você concorre aí... Tem bastante coisa, né? Premiação de 60 a 160 mil reais por mês. Poxa, que legal, hein? Então, e assim, tudo incluso no financiamento. Tudo está bem claro e a gente explica... Caso você queira, né? Lógico, não é nada obrigatório. Hoje a gente está fazendo a venda com qualidade, né? Isso é importante, né? A pessoa ter todas essas vantagens e esses produtos a mais oferecidos na loja do financiamento. Isso é muito bom, né? Tem uma diferença poucas vezes no contrato que vale a pena. Protege o contrato, protege a loja, porque se acontece alguma coisa, os imprevisos acontecem, né? E três parcelas pagas são três parcelas pagas às vezes. Protege a carteira da loja também. E até ela mesma, né? Porque ela não atrasa a parcela no próximo financiamento agora que a parcela não via. Ajuda demais, gente. Exatamente. Então, assim, é hora de você realmente repensar os seus conceitos. Falar, poxa, eu pensava... O legal é que a gente está tirando essas dúvidas e esclarecendo principalmente aquelas pessoas que fizeram as perguntas e seja onde você estiver agora, porque na internet a gente está por um mundo. De repente, se está em São Paulo, ganha de ABC, a 013 está aí em cima também, tá? Olha só aí, estamos em São Paulo, estamos em Santos. Está lá, subiu a certa. E vamos para mais lugar, Davi. Está chegando. Olha só, tem sempre novidades, a gente sempre tem umas promoções bacanas, rola de vez em quando o café da manhã aqui e eu acho muito importante isso, esse esclarecimento a respeito de financiamento, né? É isso aí, porque a live, Davi, é igual falei na última live para você, a 013 não é uma loja dentro de um escritório. Deixa muito claro, a gente não é, não somos uma loja com os carros para vender, a gente é um personal caro, a gente faz uma assessoria realmente automotiva para o cliente para o que ele precisa. A gente busca com o melhor banco, se naquele dia a Thayla do BV não está com o melhor banco, que é difícil, ela não está com a menor taxa, mas se não tiver, a gente vai buscar para o cliente a menor taxa, a nossa obrigação de trabalho é essa, a gente busca o carro para ela, todos os carros periciados, então realmente a 013 é um formato que é muito diferente e que posso afirmar para você que na Baixada Santista somos a primeira. É verdade, isso é verdade, então esse conceito, esse jeito inteligente de negociar a carro, é isso aí, é a 013 que fica aqui na Conselheira do Neves, 703, conjunto 2003, com estacionamento, manobrista, não se molha, pode estar chovendo, pode atender também pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, telefone 13 97410-6842, a Dayana fica com o telefone em 24 horas, dorme do lado deles para precisar. Se eu quiser fazer um financiamento de imóvel também, vocês trabalham com isso também ou é só veículos por enquanto? De imóvel nós temos uma outra linha de crédito. A pessoa, dependendo do carro que você comprar, você vai precisar de uma nova casa. na verdade, trabalhamos com refinanciamento de imóveis, né? Então, aquela empresa que quer abrir uma outra unidade, quer fazer seu estoque, né? Independente do que vai fazer, então a gente refinancia a parte do imóvel, também tem taxas, assim, muito boas. E o legal, Davi, que assim, às vezes a pessoa está vendo a Thaila aqui, mas ela está direto aqui, viu gente, você que quiser, vir aqui, se ela não tiver, a gente liga, ela vem esclarecer tudo o que ela está falando. Além disso tudo, as cláusulas, fazer um contato com o nosso trabalho. É tudo muito claro. É tudo muito claro. E ela é parceira, não é? Ela está vindo aqui para esclarecer uma pessoa que você nunca mais vai ver, não? Ela é parceira da Thaila 13, se estiver comprando com a gente, pô, cadê aquela moça da Thaila da ABV? A gente liga para ela se ela não tiver, apesar que está todo dia aqui com a gente tomando café, sempre aqui trabalhando com a gente. E o pessoal, eu já fiz vários financiamentos, principalmente o pessoal da ABV tem esse costume de fazer o possível e o impossível para que o cliente realize o sonho dele. Não só a parceria com a loja, mas fazer com que você concretize o seu sonho. Qual é a dificuldade? Ela vai procurar algum meio para que você possa sair com o seu carro. É porque, Davi, a gente fala assim, a gente que trabalha com vendas de carro, que trabalha com financiamento, é uma coisa natural para a gente no dia a dia fazer isso. Mas, cara, a gente sabe que tem muita gente que é um sonho da pessoa, que ela guarda dinheiro, que trabalhou 10 anos, às vezes acabou de sair do emprego que foi mandado embora, pegou o dinheiro, veio aqui. Cara, então assim, volta a falar o que eu falei na última live. Tem vendedor que está vendedor e tem pessoas que é vendedor. É verdade. E quem é vendedor sabe a importância que tem desse cliente, do respeito que tem que ter com ele, sabe, de não enganar, ser transparente. E isso eu falo para você, na 013, todos aqui somos vendedores, você pode ter certeza, a gente não está só, a gente está aqui para ficar. Não tem a dúvida, faz tempo já, é verdade, já tem um histórico de muito tempo. E o importante também destacar que muita gente que quando compra o carro, nessa crise que o país passa, como você falou, acaba recebendo a grana dele, vai comprar, compra para poder abrir um outro leque de trabalho, um outro campo de trabalho. Muitos vão trabalhar com aplicativos, muito vão trabalhar com... E eles precisam do carro para isso, para se locomover. Então é uma coisa que é tudo interligada, né, Davi? Isso aí, tem razão. Então tá bom, para não alongar muito, essa é a dica, compartilha com a galera, financiamento, seja qual for a sua dúvida, não importa, o importante é você esclarecer como a 013 está fazendo, como a BV, que foi convidada hoje aqui, você viu que eu falei BV, porque o senhor fala o nome dela errado de novo. Agora não erra mais dele. Tayla, né, Tayla? Obrigado, viu, Tayla? Imagina. E qualquer dúvida, o pessoal com certeza vai perguntar aí, vai perguntar aí, o Rafa, a gente tá aqui na hora. Obrigado aí o dia inteiro. Tá bom? Vai fazer o financiamento? Tem dúvidas? É aqui, com a 013, com a BV, parceria forte, e você vai aumentar o seu score, pode acreditar. Com certeza, Davi, vem com a 013, com certeza a gente vai fazer da forma correta. Correto a gente não trabalha, de maneira alguma. Mas de uma forma correta e justa a gente vai fazer pro cliente. Por estar no mercado há bastante tempo e tá cada vez crescendo e tem novidades em breve. É isso? É isso aí, Davi. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigada. E parabéns pela BV por aceitar o convite pra vir aqui. É legal, porque também é bacana mostrar a cara, né, Davi? Exato. Muitos operadores ficam atrás dos contratos, e a cara tá aqui. É isso aí. E tá em Santos há bastante tempo. Fechou, hein? Olha que legal, vou passar meu CPF pra ver como é que tá no esporte. É isso aí, Davi. Um abraço. Jante, obrigado. Até mais.